Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Eu sou o Bruno Bairro e estou aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, eu estou muito feliz que a galera está curtindo demais todas as modificações que eu estou fazendo na minha Ford Ranger. Vocês estão ligados que essa é uma caminhonete que eu comprei há pouco tempo, eu tenho mais ou menos um mês dela, a gente já mudou várias coisas, fizemos várias modificações. E o mais bacana é que conforme a gente vai fazendo as modificações, novas sugestões, várias ideias diferentes vão aparecendo e a gente vai mudando cada vez mais, fazendo mais coisas. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma modificação que não é necessariamente estética. Hoje a gente vai fazer uma reprogramação no motor, a gente vai dar uma mexida ali, vai dar aquela... Bota aquele chip de potência, mano, eu não sei direito como é que funciona esse negócio, mas a questão é que o motor da caminhonete vai ficar mais forte. E eles me falaram que ela vai ficar com 40 cavalos a mais, mano. Eu não estou acreditando, vou falar para vocês, que eu acho que às vezes os caras dão uma exagerada assim. Ela originalmente tem 160 cavalos, ele disse que vai para 200, só testando para ter certeza, tá ligado? Então a gente vai fazer a reprogramação e depois a gente vai fazer vários testes, como por exemplo a aceleração. A gente vai fazer o antes e o depois para ver quanto que ela faz de 0 a 100. Mas antes da gente fazer essa reprogramação, eu queria mostrar para vocês uma outra novidade que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Quem está acompanhando os vídeos sabe que a gente já mudou. O para-choque dianteiro, a gente colocou um para-choque todo novo, com um negocinho de LED, com uma grade nova. Botamos esse negócio aqui no capô. Muita gente não gostou, achou que ficou chune, mas galera, eu falo para vocês, espera o carro ficar completo, que vocês vão ver que isso aqui vai ser um detalhezinho bem bonito. E o último equipamento que a gente colocou nela foi o rack de teto. Essa também foi uma modificação bastante polêmica, porque além do rack, eu coloquei um bagageiro. E nem todo mundo gostou desse tipo de bagageiro. Teve gente que falou que era fruteira, teve gente que falou que era churrasqueira. E não adiantou eu ter falado que não era um equipamento estético, era uma coisa para utilizar no dia a dia, nas viagens, para colocar bagagem. Mesmo assim, a galera não quer nem saber, os caras já meteram a lenha. Eu gostei, eu vou falar para vocês, eu gostei. Uma pena que como a gente vai levantar a caminhonete, provavelmente ela não vai passar mais na minha garagem. Então a gente vai ter que tirar esse bagageiro. E uma coisa que muita gente olhou lá no site da Speed Parts, é que eles têm um farol de LED, mano. Tipo, esse é um farol original, ele já é bonito, ele já tem máscara negra, mas eles têm um farol que é estilo do Mustang. Ele tem farol projetor, com LED, um monte de coisa. E eu vou mostrar para vocês agora o que acabou de chegar para mim, que o pessoal da Speed Parts Brasil me mandou, mano. Vocês estão acreditando? Olha só, rapaziada. Eles me mandaram exatamente aquele farol. Galera, eu não estou acreditando, porque esse farol é muito lindo, é muito bonito. Mano, eu só abri aqui, eu vou tirar agora da embalagem certinho para mostrar para vocês. Olha esse farol. Mano, ele vem com essa película justamente para proteger, para não arranhar no transporte e tudo mais. Mas eu estou de cara. Que farol lindo, mano. Lindo, lindo, lindo demais. A gente não vai instalar no dia de hoje, porque para instalar não é tão simples, não é só tirar um parafusinho. Carro original, todos são complicados, todos têm vários parafusos. Esse aqui a gente vai ter que tirar a grade, talvez vai ter que tirar até o para-choque, mano. Eu não sei direito. A gente vai ter que começar a mexer para ver. Então, no vídeo de hoje, eu só queria mostrar para vocês que lindo que é esse farol, mano. Sério, é demais. Galera, ele tem esse detalhe em branco, mas isso aqui é LED, tá ligado? Durante o dia, ele fica todo iluminado de branco e quando dá o pisca, ele fica alaranjado, mano. Olha que top. E esse aqui é o estilo Mustang, né? Ele tem essas três linhas aqui, que também fica iluminada de LED e o farol projetor. Mano do céu, esse farol é demais. Então é isso. Agradecer o pessoal da Speed Parts Brasil ter mandado essa coisa linda, essa obra de arte. No vídeo em breve, então, a gente vai estar instalando para vocês, beleza? Então é isso, novidadezinha. Agora, vamos falar com o rapaz aí que dá reprogramação, do cara que vai fazer esse negócio. Porque, galera, eu não estou acreditando que vai mudar tanto assim a performance do motor. E aí, tudo bom? Tudo bem? Eu sou o André, da D2 Soluções. Mano, eu quero saber do negócio. Vai vir 40 cavalos mesmo? 40 cavalos e 7.8 kgfm de torque. Não entendi nada que tu falou, mas eu quero meus 40 cavalos. Potência e torque, vai sair de lado. Vai sair de lado? De lado, no seco. Mano, eu estou botando fé, porque uma das coisas que todo mundo me pediu, já desde que eu comprei a Ford Ranger, é fazer drift com ela. Até agora eu não tive coragem, porque, tipo assim, eu estou há um mês com ela, tá ligado? Eu não vou fazer drift com ela, porque, mano, vai judiar com a caminhonete. E também porque eu acho que ela é meio fraquinha, né? Ela tem 160 cavalos só. E agora com 200, eu acho que vai. Que? Tu veio só com a mochilinha para fazer esse troço? Sim, só a mochila. Mano. Mochila e aqui, ó. Informação para poder mudar o... Mas, explica como é que nós vamos fazer a reprogramação. Porque tem várias formas, né? Mas, só um Game Boy, rapaziada. Não, vai lá. Ó, eu entendo um pouquinho, eu tenho um pouquinho dentro dessas coisas e vou explicar para a galera. Eu sei que tem um tal de... Pigback? Pigback é um módulo em paralelo. Pigback seria passar para trás. Engana a central. A central, ela engana o módulo. Esse aqui não é o Pigback. Não. Esse a gente vai fazer uma releitura, né? Vai mexer ali, né? A gente extrai o software original de dentro do carro para dentro do equipamento. Do equipamento para o computador. Editamos ele. Gravamos para cá e dentro do carro de novo fica salvo para sempre dentro do carro. Entendeu, galera? É isso que eu ia explicar para vocês, mas, tipo assim, eu deixei o profissional, mas eu iria exatamente falar a mesma coisa, tá ligado? Então é isso. Sem enrolação. Vamos começar a fazer esse negócio. Ó, rapaziada. Eles conectaram lá na entrada OBD, né? Que, tipo, todo carro com mais novo, assim, desses modelos novos já tem. Ele conectou o Game Boy dele aqui, ó. Aqui, o equipamento New Genius. Está plugado na porta OBD2. A gente vai começar a extrair o arquivo para dentro do equipamento. Mano, esse negócio de hacker, tá ligado? Eu não confio muito. Esse negócio de hacker, velho. Aqui a gente tem a informação de qual é a central do carro, que é esse hardware. O software. O software upgrade, que foi a última versão de software gravado pela fábrica. O tipo da central, que é uma Continental CID 207. E o número do chassi do carro. Tá, ele tá fazendo essas coisas aí que ele falou aí, que eu não entendo nada que ele falou. Esse negócio de hacker. E agora a gente vai começar a extrair o arquivo. Ah, meu Deus. Se der ruim, aí, ó. Aí, ó. Cada central que ele for passando. Ah, mano. Já deu ruim, velho. Já deu ruim. Já começou a pitar ali, ó. Ah, Fih, velho. É, meu irmão. Galera, já deu ruim aqui na minha camonete. Já começou a pitar. Ah, mano. Quero ver se o negócio dá certo. Tá mexendo aí agora, já? Tá fazendo o quê agora? Começando a edição do software. A gente retirou ele daqui, chegou pra cá. Esse aqui é o setting file do equipamento zero. Vamos botar potência, pressão pra dentro. Coloca 500 cavalos aí pra mim. Não dá? Não. 40 é o limite pra ficar seguro. Ah, mas dá. Mas é como é que é? Tipo, tu escreve assim, é 500 cavalos. Daí vai 500 cavalos? Não. São uns 20 e tantos mapas que a gente consegue mexer. Se a gente botar um filtro de ar esportivo, tiver alguém que quer fazer uma partida, filtro de ar esportivo. Filtro de ar? É, procura alguém aí. Retirada de DPF. Aí já dá, já dá um upgrade aí. É, botar um downpipe sem DPF, a gente consegue fazer uma stage 2. Daí vem uns... 280. É, vai uns 70 CV a mais. Sério? Um 70 a mais com segurança. Galera, vou ser sincero pra vocês. Eu não entendo nada desse negócio de reprogramação, tá ligado? Eu fico zoando aí também com esse negócio, porque também eu sei que não é escrever ali 70 cavalos, que não é computador, não é jogo. Mas é um negócio meio louco assim, que eu sei que funciona e... A questão é a seguinte, eu quero ver se vai dar diferença realmente no carro. Se não der, aí é balela. O que a gente vai fazer pra testar, pessoal? Ele tá fazendo agora a edição lá do bagulhete lá e tal. E antes dele gravar, de ele mudar a programação da caminhonete, a gente vai dar uma volta com ela. Vamos fazer um testezinho, fazer um 0 a 100, pra gente ver quantos segundos dá. Depois disso, a gente vai gravar essa reprogramação e a gente vai fazer o teste de novo, pra ver se realmente vai ter essa diferença. Galera, é o seguinte, agora a gente vai fazer um teste 0 a 100, pra ver quanto que ela tá dando original. Depois a gente vai fazer o teste com ela remapeada, pra ver se tem essa diferença. Ó, eu vou botar no modo esportivo, que tem o câmbio aqui, que é o S, não sei o que que muda, mas é esportivo. E a gente vai fazer esse testezinho aqui, vamos ver, vamos tá preparado. Mano, controle de tração, segura muito. Caraca, é muito lenta essa caminhonete, mano. Tá louco agora que chegou em 100km. Mano, essa caminhonete é muito lenta, velho. Eu achei que ela era mais rapidinho que tinha, assim, ela é forte. Mas o 0 a 100 dela, rapaziada, parece que o caminhonete não sai, velho. Vamos ver como é que vai ser. Um, né, o carro é mapeado, porque desse jeito, Deus me livre, mano. A Ford Ranger é muito lenta, mano. Tipo, eu nunca tinha testado o 0 a 100 dela, até porque não é um carro de corrida, é um carro pra levar coisa, então não me importa muito com a velocidade. Mas hoje que eu testei o 0 a 100, eu percebi que esse negócio é devagar demais, mano. O mais importante é que ela é forte, ela leva bastante coisa. A gente viajou pra BH, colocamos o meu 350Z na carretinha, colocamos um monte de coisa na caçamba, pneu, levamos quatro pessoas dentro e ela levou de boa. Pra mim, esse é o importante. Então, tipo, mesmo a original, ela é uma caminhonete que me atende super bem. Agora, é claro que a gente gosta daquele grauzinho, deixar ela um pouquinho mais rápida, e é isso que a gente vai fazer hoje. Vamos gravar o software dentro do carro agora e logo vamos sair pra testar. Vai hackear meu carro, então? Mais ou menos isso. Tá, então vamos lá, mano. Quero ver o que fica aparecendo nessa tela aí. Aqui é os nomes de software que eu salvo com a placa do carro. Ai, meu Deus do céu. Ai, agora não tem volta. Agora não tem volta. Pessoal, acabamos de reprogramar então a caminhonete, e a gente vai fazer o teste no mesmo lugar que a gente fez com ela original. Lembrando, a gente tá com o controle de tração ligado, e o lugar que a gente vai gravar, pessoal, é uma subida. Agora que a gente foi dar mais uma voltinha aqui, a gente se atentou a isso. Então, o tempo, ele obviamente vai ser pior do que o da fabricante, porque a subida, mano, a caminhonete, ela vai penar um pouco mais. Então é isso. Vamos ver quanto tempo que vai demorar pra chegar nos mesmos 100 km por hora. Eu acho que vai melhorar um pouco. Só que, mano, a caminhonete, ela é muito lenta. Tipo, sair do zero, ela é devagar demais. Vamos ver se vai melhorar um pouquinho. Vamos lá então, rapaziada. Mano, o controle de tração segura muito, rapaziada. Vocês viram ali que já piscou, já baixou o giro. Tá chegando, tá chegando, tá chegando, e foi. 10.46. 10.46, pessoal. Baixou bastante. Como eu falei, se vocês pegarem o número original da fabricante, vai ser praticamente o mesmo com ela reprogramada. Só que como a gente tá num lugar que não é igual da fabricante, é importante a gente fazer essa comparação com ela normal e com ela chipada. Mano, melhorou o quê? Praticamente um segundo? É, quase um segundo. Mano, deu quase um segundo. A gente vai ver certinho, mas mesmo assim, mano, um segundo numa caminhonete que faz, sei lá, 10 e poucos segundos da original, é quase 10%, rapaziada. É bastante. E a sensibilidade do pedal, eu já vi que melhorou bastante. Ela já tá bem mais espertinha, bem mais rápida, vamos assim dizer. Tá bem mais gostosa. O teste que vai valer mesmo pra mim é quando eu for viajar, levando o Z, tô com a caminhonete cheia de pneu. Aí sim que a diferença ali do... De força, do torque, que vai valer a pena pra mim. Eu não vou ficar acelerando, não vou ficar fazendo arrancada. Então, né, eu sou um cara bem de boa, não acelero na estrada. Isso aqui é só pra gente fazer um parâmetro mesmo das mudanças. Mano, mudou demais a caminhonete. Ela tá muito mais esperta, muito mais... Ela tá respondendo mais rápido, sabe? E uma das coisinhas que a gente vai fazer pra testar agora e mostrar que realmente ela ficou mais forte, é borrachão, mano. A caminhonete é tração traseira, né? Ela é 4x4, mas dá pra deixar lá na função só traseira. Então a gente vai fazer um borrachãozinho agora pra mostrar que o negócio dá certo. Também pra mostrar que minha caminhonete, ela tem pedigree, né, mano? Então vamos lá, rapaziada. O André tá ali, vai meter um borrachão. Show de bola! Não precisa exagerar, menino. É só pra fazer borrachão. Tá bom, pode desligar o carro. Já se empolgou, já se empolgou. Mano, só um borrachãozinho, claro que você quer caminhonete, né, rapaziada? Mas já deu pra ver que tem propriedade, mano. Ficou demais. Ó, já deixou a marquinha aqui, hein? Ai, meu Deus do céu. Se o Geraldo veio essa marquinha, ele vai ficar brabo. Mano, já tem... Ó, isso aqui pode levar pra casa aqui, ó, pra ti, ó. Pneu, rapaziada. Galera, o Geraldo, ele vai me matar, mano. Olha só, a gente fez só um borrachãozinho. Vocês viram, mas foi um borrachãozinho meia boca. Já comeu metade do asfalto. Ainda bem que eu sou uma pessoa consciente. A gente fez, tipo, bem no final, onde... Acabou já a pista. Aqui não é só a área de escape mesmo pros carros de arrancada. Ela é muito pesada, rapaziada. Então ela faz buraco no asfalto. Por isso é um motivo que não se faz borrachão em pista, tá ligado? Cartódromo, autódromo, não se faz borrachão, mano. Estraga muito a pista. Inclusive no drift, quando a gente vai aquecer pneu, tem que fazer zerinho ou oito. Não pode fazer borrachão, justamente por causa disso. Ainda bem que é grande o pneu. E também já tô planejando pra botar um pneuzinho maior, né? Tipo, já tô vendo aí com o pessoal da Pneu Store pra gente botar um pneu BF maiorzão. Então tá muito preocupado, mano, em gastar esse pneu. Que logo, logo a gente já ia colocar um pneu novo. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A caminhonete ficou mais forte, mais potente e mais rápida. E agora ela faz borrachão, mano. Ficou de cara, né, galera? A caminhonetezinha tá top demais, mano. Então é isso. Se vocês quiserem acompanhar mais coisas, mais modificações que a gente for fazer na Ford Ranger, já se inscreve aqui no canal. Ativa as notificações pra não perder nada. E lembrando, rapaziada. Se vocês tiverem interesse em chipar, aumentar a potência do carro de vocês, vai estar todos os links aí das redes sociais do pessoal lá da D2 Soluções, mano. Então se vocês tiverem interesse, só entrar em contato com eles. Falar que veio pelo Bruno Bar, que já vai ter 10% de desconto, mano. Precinho especial aí pra vocês que assistem aqui o canal. Então é isso. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Eu sou o Bruno Bar, vou ficando por aqui. Fui! Fui!